Olá, aí vai um recado para pais, crianças e adolescentes que estão com as vacinas bem atrás. Neste sábado acontece em todo o país o dia D da campanha nacional de multivacinação. Então, locais como escolas, praças e postos de saúde como este aqui em Brasília estarão de portas abertas para que os pais possam atualizar os cartões de vacinação dos seus filhos. A campanha é voltada para crianças de até 5 anos e adolescentes entre 9 e 15 anos de idade. Mais de 19 milhões de doses extras de 14 vacinas estão sendo disponibilizadas. Mas quem não puder comparecer neste sábado não tem problema. Até o dia 30 de setembro os postos de saúde vão estar funcionando para a vacinação. De Brasília, Natália Mello.